Venho sem pedir licença Abriu a porta do meu coração e bagunçou a minha cabeça E sem que eu veja, me iluminou Assim como o sol reina Na manhã, você chegou Não acredito em destino, mas eu sei que o meu é na sua cama Se for pra ser, será e se não for a gente cria a própria história Não acredito em destino, mas eu sei que o meu é na sua cama Se for pra ser, será e se não for Sabe bem que rouba a cena Sorriso, dança e leve como o mar que bate bem os pés da areia Intensa em todas as emoções, ninguém domina, ninguém aguenta Parece coisa de cinema, me apareceu na hora certa Eu sei, eu vou me perder Não acredito em destino, mas eu sei que o meu é na sua cama Se for pra ser, será e se não for A gente cria a própria história Não acredito em destino, mas eu sei que o meu é na sua cama Se for pra ser, será e se não for Ouça eu te chamar Vim sem eximar Cabe a nós bater as asas pra voar Te ensino a cantar Me ensina a amar Quero ser seu pai Não acredito em destino, mas eu sei que o meu é na sua cama Se for pra ser, será e se não for A gente cria a própria história Não acredito em destino, mas eu sei que o meu é na sua cama Se for pra ser, será e se não for A gente cria a própria história